Fala, filhos! Mais uma edição. E dessa vez, você que é aventureiro, você que não conhece o seu país, assim como eu vim conhecer mais dele agora, hoje nós temos um convidado luxuoso, é o Jean Bençon, mais conhecido como O França, e hoje ele vai contar um pouco da história dele aqui. Quero te agradecer por ter vindo, Jean. Obrigado. Valeu pra caramba. E aí começando já a brincadeira, Jean, você que é o Robson Cruzoé, que começou desde os oito anos, né? Começou a viajar cedo. Conta um pouquinho disso aí. Comecei a viajar, tive a oportunidade com o meu pai, a gente fez uma viagem de Santos até Manaus de barco, passando por todas as capitais e voltando, fazendo o Rio Amazonas, voltando. Então acho que ali despertou a vontade de viajar e conhecer o nosso país. Que é o mais importante, né? Boa, boa, boa. E me fala uma curiosidade, que você falou que o seu pai é o Brasil, e a sua mãe foi o mundo, né? E aí ela veio com aquela ideia do tipo, você vai viajar? Peraí, toma. Exatamente. Ela sempre falou, ah, vai fazer um destino X lá. Ela comprava um livro sobre tal lugar e falava, lê, lê antes de ir. Talvez tire um pouco da surpresa, daquela surpresa de você chegar num lugar e não saber das coisas, mas é legal, porque você já vai sabendo onde visitar, o que fazer, costumes, comida, hábitos, enfim. É legal. Lê, se informa e vai. Visita-se e aproveita mais. E me fala uma coisa, quando é que veio a transição do carro pra moto? Porque até então você fazia tudo de carro, né? Eu comecei na moto em 84 e no Jeep em 84 também. Ah, então foi tudo junto. Foi tudo junto. Foi tudo junto. Tive um Jeepinho 50, caiu roda dianteira, era uma desgraça, 6 volts, era bem rústico. E tive a minha primeira DTzinha na época, que foi a balança redonda. Pra quem é do tempo vai conhecer a balança preta redonda, porque depois, 5 marchas, depois, vinha a DT, 6 marchas com a balança quadrada. Isso era uma evolução. É mesmo? Era a DT 180, é. Entendi, entendi. Era o grande marco, saiu da balança redonda. Tá, e aí assim, a ideia veio, mas primeiro você pegou um Jeep pra fazer essa... Eu comecei viajando perto, fui trabalhando pra juntar grana, poder comprar Jeep melhor, moto melhor, pra poder cada vez aumentar a distância, pra ir aumentando. Trabalhei muito tempo no Mato Grosso e sempre tive o desejo de fazer as estradas, que eu fazia com o veículo do que me era cedido lá na época. Eu falava, não, na hora eu vou vir com o meu Jeep aqui. E aí deslanchou. Isso foi o finalzinho de 80 pra 90, aí não parou mais. As grandes viagens. E me fala uma viagem assim que você... Porque são várias, né? A gente tava batendo um papo aqui na hora do almoço e... E mais ainda pra fazer, né? Isso que é uma bacana, né? Então, mas assim, me fala uma viagem, por exemplo, que foi a viagem mais legal que você fez. E depois eu quero que você me fale uma que teve mais perrengue. Tipo aquela que você começou a ensaiar com barra roscada pra levar, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Me fala uma viagem de luxo e depois uma de perrengue. A luxo, acho que essas do... Aí saindo um pouquinho de Brasil, você fazer o Atacama, fazer a América do Sul, é viagem bem gostosa. São viagens... Muda muito pra gente, né? Estão em outro país, vivendo outras experiências. E as coisas sempre aconteceram muito bem. Não sei se eu tive sorte ou não, apesar da distância ser maior. E os perrengues eu tive perto. Então, como transamazônica. Transamazônica, a gente... O maior problema da transamazônica chama peso e vibração. A gente tem o problema de levar muito peso na moto, no carro. Isso vai desmanchando a moto, quebra chassi, como quebrou já chassi pra gente de moto, como já quebrou chassi de jipe. E a trepidação faz as peças, fazem as peças cair. Desmancha uma suspensão, cai uma travessa de câmbio, escapa um coxinho. Então, o que a gente faz? A gente leva barra rosqueada. Um monte de tamanho, cheio de porca. E no para-choque dianteiro do jipe, isso eu tô falando no jipe, né? Não na moto. Tá, 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 beleza. Aí eu levo uma morsa, a gente morde a barra, serra. Então, por exemplo, caiu um parafuso do feixe de mola. A gente faz um parafuso na hora, conserta na próxima cidade, para, compra o parafuso mesmo com porca. Porque senão já era, né? E você não leva carro de apoio? Na moto, não. E no carro, nós somos o próprio carro de apoio. Entendi. Não tem carro de apoio, então? Não, eu gosto de viajar de moto sem carro de apoio. Eu acho que fica a viagem mais... Mais agressiva. Mais raiz, isso aí. Entendi. E aí, você faz o cálculo como? Você pega lá, pega o livro que você comprou do lugar... O que eu estudei. Hoje em dia tem internet também, que ajuda pra caramba a gente pegar a função, né? A gente tem muito amigo que já viajou, às vezes, pra um lugar. Então, a gente pega a informação com eles, vai estudando, vai remontando, estuda, grava. Grava na cabeça, né? E depois grava no GPS. O GPS vira um auxiliar pra viagem, mas a viagem a gente tem que tirar da cabeça. Me entendi. E aí, por exemplo, um cara que vai fazer uma viagem... Aliás, depois até vou falar... O Jean, inclusive, ele faz essas expedições aí. Se você tem interesse em fazer essa viagem, depois você vai entrar em contato com ele. Que ele tá aqui embaixo, inclusive. Ele é o guia mais raiz que você vai encontrar aí. Porque é o seguinte, num determinado ponto, eu quero falar pra você... Dar umas dicas pra galera de o que levar durante uma viagem. Tudo depende também de onde tá indo, claro. Mas, por exemplo, tem aquela passagem que você falou que você não gosta de usar o GPS, certo? Isso aí. E aí, teve um cara que tava junto lá, que acho que era o italiano, né? O italiano viajou no Pantanal com a gente. E aí, ele chegou e falou assim... Meu, mas você não... Depois do terceiro dia, ele tava meio indignado. Mas como? Não tem GPS, né, meu? Então, ele achou que a gente tava chegando meio no chute, né? Vai acompanhando placa, vai estudando à noite. Mas não, é um caminho que eu já conheço, que não precisa de GPS, né? E aí, não, mas aí tem uma hora que ele fala assim... Meu, mas fala daquela... Ele falou, mas como é que você não tá usando o GPS? Como é que você vai chegar no lugar, né? Falei, não, na verdade, o teu guia sou eu. Não é o GPS, né? Você tá viajando comigo, né? Se não, você pega o GPS, põe na tua moto e você faz a viagem. É, acabou, né? Acabou, perdeu. E aí teve aquela do... Ó, daqui 28 quilômetros chega. Aí ele perguntou, não, mas como é que você sabe quando a gente vai chegar em tal lugar? Era uma parada e, por acaso, a gente tava ali perto de Miranda, no Mato Grosso do Sul. E a gente ia entrar numa fazenda, eu falei, não, daqui 28 quilômetros a gente vira à direita. E eu acho que ele marcou essa distância e depois foi conferir. E deu certo, por sorte, deu certo, né? Aí ele falou, pô, você sabia que você tinha... Você não sabia que você acertava mesmo. Ele falou, não, tem que acertar, né? Chegamos até aqui, né? E me fala uma coisa, o que você acha que é essencial para o cara que vai viajar? Levar. Bom, tá num bom condicionamento físico, né? Tá com a saúde em dia, isso é básico. Mas, assim, água é uma coisa que talvez a gente não valorize muito. Mas levar água, levar um pouco de ferramenta. Eu sempre levo parafuso e porca. Pra mim já me salvou muitas vezes levar isso. Parafuso e porca te salvo. Porque, às vezes, por exemplo, a gente que anda na terra deixa o manicômio meio soltinho, né? E isso ajuda, favorece ele a ir soltando na trepidação. Ele cai. Então, se você já tem um de reserva, já põe, eu levaria isso. Ah, é? Mas, peraí, não. Essa é nova. Como é seu manicômio? É porque quando você está andando na terra, se você cair, se ele está rígido, Ah, ele quebra. Ele quebra. Ele reage quebrando. Quando ele está solto, ele bate, ele vira. É tipo como se fosse o racing, porque a gente tem um parafusinho e você... Ele sobe. Isso, ele dobra ao meio, né? Isso aí. Ah, entendi. Aí você deixa ele meio soltinho. Não muito, porque senão ele vai cair. Exatamente. Pô, esse é ninja, hein? Essa é uma coisa da antiga, né? Não, mas está certo. Mas e aquele protetor, aquele... O protetor de mão. É. Ele acompanha junto. Ele está preso mais ou menos na mesma... Mas mesmo com isso, você acha que é legal deixar solto? Eu deixo solto. Já aconteceu de pegar uma pedra, né? O protetor escapa, tem uma pedra aqui, bate no... E ótimo também usar esses manetes que dobram, né? Que eles dobram ao meio. O retrátil, é. O retrátil, isso daí. Isso daí. Mas deixa meio frouxinho ali, para ele, na hora que travar, ele sobe. E aí me fala uma coisa. Por exemplo, tem aquela viagem que você falou que você fez de Lander, né? E aí, isso é uma coisa que é interessante, porque eu falo muito disso. Você ter... Não tem muito a ver com o contexto, mas vai ter a ver com a ideia. Por exemplo, eu falo para o cara, às vezes o cara me pergunta assim, pô, meu, eu estou em dúvida entre a Moto X e Y. Tem uma concessionária da Moto X a 10 km de casa e tem uma 400. Eu falo, meu, se é a tua primeira moto alguma coisa, pega que está a 10 km de casa, porque você está conhecendo tudo, você não sabe, você está entrando no mundo, é melhor ter algo perto. E aí teve essa viagem que você fez de Lander, que foi para... Para a Amazônia, Transamazônica, a BR-230. E assim, pô, você é um cara que tem a KTM 990, tem a... A GS 1200. E você fez de Lander. Simplicidade. Então, isso é o ponto. Por quê? Explica para a galera. Porque assim, esse trecho que eu faço, Transamazônica, tem quase 2 mil km. E o que você tem ali de assistência? Às vezes você tem, entre uma cidade e outra, 500 km, sem posto. Os balseiros, eles arrubam combustível para você, só que é um preço super alto. Então a gente leva uma reserva de combustível, mas tenta levar moto simples. Moto que não tem o mínimo de eletrônica, talvez até sem radiador, que foi a minha opção. Eu viajei com a Lander 250. Ela é uma motinho que você faz uma gambiarra e ela vai embora. Ela aceita muito, muito, muito fácil de mexer. E nas cidades que estão no caminho, o pessoal usa. Ou uma Honda, ou uma Yamaha, uma marca que tem uma expansão grande. Eles têm manutenção de fazer uma peça. Então a gente tinha que trocar óleo lá a cada mil km. Eu consegui pegar na saída da Transamazônica. Então a gente saiu do sentido de Porto Velho. A gente saiu de Humaitá. O Humaitá, já chegamos com a manutenção em dia. Itaituba, que é no meio, que é no Rio Tapajós, a gente conseguiu fazer a troca de óleo. Já tinha dado mil km. Isso é perfeito. Para a gente não precisar levar óleo, não precisar levar peça, tanta peça. Você tem concessionária já no próprio destino. No próprio destino. Então é uma coisa nacional. Fala a língua nacional. Então fica muito simples. Tem opções maravilhosas, muito mais técnicas, opções mais modernas. Você pega a moto bacana, mas algumas trocam óleo a cada 10 horas. A gente toca de 10 a 14 horas por dia. Por dia. Então eu vou ter que trocar todo dia o óleo dela? Ou vou ter que ultrapassar em 30, 40%? E outra, esse negócio também de deixar passar a hora para trocar não é bom, né? Nenhum pouco. E você está em extremo. Temperatura, forçando, andando. Você está usando. Uma hora areia, uma hora não sei o que, uma hora a terra. Não é. Você está no limite. É uma pegada que não é manual mais, né? Exatamente. É uma pegada já, uso endurance. É uma coisa diferente. Tem até, por exemplo, você pega o manual da Husky Varna, por exemplo, lá tem lá os três tipos de manutenção. Uma condução normal, endurance e uma corrida. Isso aí. Então vale muito essa atenção, né? Vale porque o conjunto tem que chegar junto com você. Às vezes você tem que ir e voltar para um lugar. Não adianta então você conseguir chegar. Você tem que pensar que tem que voltar também, né? E eu quando faço a Amazônia de Jeep, por exemplo, eu saio de São Paulo. Eu não embarco o carro. A moto eu embarquei para Porto Velho. Porque também de Lander daqui até lá eu vou demorar, são 3.300 quilômetros. Ia demorar um pouquinho e ia acabar com a moto, né? Ia judiar um pouquinho dela. Entendi. Aí você embarcou e aí foi lá e... De lá eu já pegou na concessionária. A gente tinha desmontado, pôs em caixa. Chegou lá, a concessionária desmontou das caixas, montou para a gente. A gente chegou, a moto estava pronta. Pô, que luxo, meu. E aí tinha uma Yamaha mais ou menos, como é que você falou que tinha... No meio do caminho, ali em Taituba, tem uma concessionária Yamaha, que é do mesmo dono que tem já em Santarém. E era o meio do caminho para a gente, perfeito, troca de óleo, tudo certinho. Se tivesse um problema maior, nós tivemos duas motos, racharam o subquadro. Então a gente precisou soldar. Não foi nessa cidade que tinha concessionária, foi outra, mas conseguimos soldar. Que moto, que moto? A Lander. Rachou? Rachou. Duas racharam o subquadro. Puta, é normal. E aí quando o cara às vezes coloca... Eu acho que a nova deu uma melhorada nisso, mas... Que era um tendão de Achilles dela, era um probleminha básico dela, né? Eu tinha em 2013 também, quando eu coloquei o baú. Foi até um... Acho que foi até o rapaz aqui que me falou, falou assim, meu, faz um reforço de suporte. Até parece que hoje em dia vende já esse reforço. Porque... É, porque daí ajuda e você consegue deslocar. Mas eu acho que a nova melhorou isso aí, viu? Com certeza. Porque a Tenderé não tinha isso. Não tinha, não tinha. Era só a Lander. Era só a Lander, né? É, entendi. Não, então... E a gente vai com bagagem, vai com ferramenta, tem que levar comida, tem que levar gasolina. A gente tinha 5 litros de combustível naqueles rotopax, aqueles... É uma embalagenzinha própria pra levar combustível. Então a gente... Não é que assim que quebra à toa. Não é isso. Quebra porque a gente pôs no extremo mesmo. São 400, 500 km por dia, socando, batendo, 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 batendo. Claro. Agora eu vou falar uma coisa. Qual que você acha a moto mais luxo pra viajar o mundo aí? Hoje você me pergunta assim, você vai rodar o mundo? Escolhe uma moto. Acho que eu pegaria a Teneresona. A Super. A 1200, a Super. Apesar de que continuou, parou, mas era uma moto muito robusta, simples. Tem um... Ela é até que bem embarcada de eletrônica. Mas eu nunca vi dar problema. A gente escuta, conversa, fala, pergunta, procura a internet. Ela é rustica, ela é... É assim que seria a minha opção. E a GS 1200, por exemplo. Eu gosto dela também. É uma moto muito bacana, mas ela acho que já tem bastante eletrônica. Eu fico um pouco com medo disso. Mesmo no 4x4 como na moto, eu sou do tipo que gosto da simplicidade. Eu também gosto. E hoje em dia é carregado. Acho que o mercado exige. Não sei se eu estou errado. Não, eu também sou. Eu também prefiro. Não, mas é que realmente as motos têm algumas equipamentos. Eu sei que ela já tem que ter isso aí, né? Exatamente. Então, por exemplo. Mas é uma coisa também, eu não sei. Aquele braço oscilante dela. Então, ela é monobraço, né? O cardan, a gente vê que quebra, né? Quebra muito. A Tenerê, a pessoa fala, mas ela é muito pesada. É verdade, ela é pesada. Mas ela tem o braço do cardan e tem uma meia balança do outro lado. Então, ela se torna mais robusta, né? Entendi. Seria uma opção minha. Se eu fosse viajar aqui, eu fosse viajar, iria sem carro de apoio, sem nada. Não, é hardcore, sei. Eu acho que... E hoje em dia, quer dizer, a gente vê uma coisa engraçada também. Os produtos são bons em geral. Às vezes, a nossa escolha que é errada, para aquilo que a gente vai usar. Vai exemplo. Então, por exemplo, se eu fosse rodar o Mundo, eu rodaria de Teneresona. Hoje, eu estou com uma GS, estou contente com ela, porque eu faço viagens próximas de 3, 4, 5 mil quilômetros. Me atende em concessionária e ela tem muito conforto. Então, por exemplo, uma moto para andar mais urbana, urbana que eu digo mais estrada, asfalto. Com um pouquinho de terra. Com uma terrinha mais batidinha assim, vai bem. Se você falar assim, não, vamos pegar, vai ser uma viagem bem pesada, vai ser a Transamazônica, ou vai ser um Jalapão, o Jalapão eu faria com a KTM de 1990. É um trecho relativamente curto e ela se prestaria para isso. Era uma moto que vai vencer aquele areião. Com mais motor, com mais sobra do que uma Landry. Vai ser mais divertido. Entendi. Mas com um risco um pouquinho maior. Mas, por exemplo, uma estrada que tem mais junk, um negócio mais... Sem saber o que vai acontecer, seria de KTM. Iria de KTM. Porque é uma moto que aguenta mais. Aguenta mais, não é tão confortável. Então, não tem o bom e o ruim, né? Tem o foco que você precisa ver para que serve tal produto, né? Então, porque assim, você está falando e me lembrou dois casos aqui. E eu vou até trazer o pessoal aqui. Tem dois amigos meus que fizeram essa viagem até São Pedro do Atacama. São Pedro do Atacama. Um foi com uma 883 e o outro foi com uma Rony. A 883 foi e voltou. Aí eu tomo um... Simplicidade. E a Rony deu pau no eletrônico. Aí tiveram que fazer um chique-chiquitinho lá, voltou e veio. Veio. Deu para fazer. Então, vai com aquilo que você falou assim. Às vezes, muito fluke-fluke dá problema. Pode dar. E aí tem um outro caso, por exemplo. Putz, eu estava colhendo na manga aqui. Eu lembrei. Até o rapaz veio aqui. Eu tenho um vídeo com ele, que é o Arthur. Ele pegou uma Sandy 3. Foram três caras. Eu só não me recordo agora o destino final, tá? Os caras pegaram aí frio, tudo. Acho que a próxima que ele vai é Machu Picchu agora. Não sei. É que teve a pandemia e tal. Mas assim, eles foram de... Os três de Vestrum a 650. Tá. Fone voltou também. Tá boa. Ela é rústica, né? Ela ainda é mais simples do que não tá numa evolução tecnológica como uma BM, como uma Triumph, como uma Ducati. Tem muito mais eletrônica embarcada, né? E me fala uma coisa, já que a gente tá aqui. Porque eu quero aproveitar você porque Big Trail não é muito a minha área. Eu gosto pelo conforto. Tiro uma Lander pra rodar aqui, que não é Big Trail. Mas assim, eu tinha uma XC60, né? O estilo é muito confortável pra andar. Até falo pra galera, vai começar, pega essa porque você sobe em calçada, o curso ajuda. Mas assim, vamos lá. Entre as queridinhas aí, você tem a GS800. O que você acha dessa moto? Uma moto gostosa. Eu vejo dos meus amigos que usam, eles estão muito contentes. Estão muito contentes, estão usando. E essa nova agora... Qual que é o problema que ela dá? Tipo, numa viagem, por exemplo, vai. Olha, pra se dizer a verdade, a 850, ela é uma moto mais nova, né? Eu vou fazer uma viagem agora no final do mês que vem, eu vou levar duas. Duas 850. Eu vou fazer 3 mil quilômetros. Talvez a gente descubra alguma coisa nela. Pô, aí você me fala. As 800, a gente... Olha, eu fiz bastante viagem, acho que só o regulador de voltagem. Regulador de voltagem. Deu problema. Tá. Assim como eu já tive na minha KTM também, problema com o regulador de voltagem. E aquela 650 Sertão que tinha, tal, não sei o quê? Então, eu já pensei em comprar essa moto. Quando eu comprei, eu tive a 660, a Tenerê. E a 660 também? A Tenerê. Então, a balança traseira da Sertões é ferro. A da Tenerê é alumínio. A Tenerê tem disco na frente duplo e disco normal atrás. A 660 da ABM tem só discos simples na frente. 650. A 650 da ABM. Ela tem o disco simples. Eu acho que, para a Terra, a 660 seria mais... Eu já andei bastante. Viajei, fiz Pantanal. Gostei muito. Muito confortável a moto. Monocilíndrica. Tem o respeito de giro. Velocidade final. Exatamente. Tem que ficar no 130, 140. Exatamente. Tem trechos que a gente sai de São Paulo. Tem retas de 240 km. A gente pega caminhão a 140, 150 km por hora. Para passar um caminhão desse, não é fácil. Numa moto menor. Você sofre. E você entra atrás do caminhão, a moto vibra, que é um... Parece que estão os dois pneus furados. Isso com o caminhão na tua frente é 140, 150. Caraca, que vai matando... Vai vácuo, né? Quando desce, vai. Então você tem que manter a distância, esperar a hora certa e, de preferência, passar na subida. Então tem que ter uma moto com certo respiro. E aí o que a gente entra nesse vídeo? Aí seriam as mil em diante, né? As KTM, as BM, as 850 já estaria... E a Aska Twin? Nunca andei. Nunca tive essa oportunidade. Mas respeito ela. Era 21 na frente, 18 atrás. O que eu ouvi os comentários das antigas, o pessoal reclama que falta um pouquinho de força nela. A nova agora é 1.100. É 1.100. Ela está com acho que cento e poucos cavalos. A antiga eram 80 e poucos cavalos. Sim, sim. Mas ela vai, porque também não é o cavalo, a quantidade de cavalo que te segura em cima da moto, né? É legal num asfalto você ter uma sobra pra ter um punch pra ultrapassar. Um golinho. Mas na terra, talvez, muito, muito, muito cavalo também deixa a moto um pouco incontrolada, né? Ela fica meio perdida, né? Então, aí a gente entra naquela questão da Timef, né? Porque a 800, por exemplo, você falou que ela é uma moto mais carregada na dianteira. Eu acho que são três cilindros, eu acho ela mais pesadona. Uma boa escolha, vai pra Atacama, seria uma moto, uma boa escolha pra ir pra Atacama. Então, é um produto que seria muito bom pra esse foco. Agora, fazer uma transamazônica com uma tricilíndrica, ela faria. Faria, sem dúvida nenhuma. Mas talvez não seria a minha primeira opção. Entendi. Na transamazônica, você encara o quê? Só pra ter uma ideia? Tudo? Não, daria pra fazer até com a GS. Seria a grande vantagem da GS Adventure com 30 litros no tanque, é por causa das distâncias. Putz, isso é a situação ideal. Só que tem todo um peso. Uma moto que completa o tanque deve pesar seus 250, 260 quilos, sei lá, 270 quilos. É pesada. É pesada. No final de um dia, você tira o fôlego, né? E aquela estrada fantasma que você falou? A BR319, ela sai de Porto Velho e vai pra Manaus. O único acesso ao Manaus por rodovia. Ela foi uma estrada que foi destruída. Então, hoje se usa o Rio Madeira. Então, tudo que chega em Manaus é por Rio, Rio Madeira. E tudo que sai de Manaus, ou desce pelo Madeira ou pelo Amazonas. Ou vem pro sul ou vai pra leste. Agora eu falo uma coisa. Isso aí, naquela questão de não se guiar pelo GPS, ter ele como auxílio e saber onde você tá indo, veio por causa disso, não foi? Porque você falou que levou lá, os caras levaram lá o... Como é que era o nome? O Global Star. É, é. O Global Star. Fala, isso é legal. A gente tava em 2005, na 319, levamos o Global Star e falou, nossa, tranquilo, quando não precisa falar com a família, mandar recado, vai ser ele, resolveu o problema. Não. Lá você entra num corredor de ar, elas são tão altas, mas tão altas, que elas fazem sombra. Não tem sinal que chega, não tem sinal que sai. Você tá isolado mesmo. E a 319, você está isolado. Os primeiros 100 quilômetros, você tem uma Vila, os Catarines ali. Depois, os últimos de Careiro, por chegar pra Balsa, pra Manaus, você tem mais 100 quilômetros que são asfaltados. E desses 660, você tirou esses 200, desses 460, é por tua conta. Comida, bebida, combustível. Tem as torres da Embratel que você pode usar pra dormir, ou em barraca em cima do teto do carro, ou em barraca no chão, rede. Mas ali é muito divertido. Você tá mesmo por tua conta. Você tem que saber muito bem o que você levou pra beber, comer, peça. Tem que ser uma logística muito legal. E o que não pode faltar? Água. Não, sim, mas você falou que tem dois itens fundamentais. Ah, bom, falando em Amazônia, tem duas coisas que são fundamentais, né? Isso, quando a gente vai de jipe, é fácil levar, né? A gente leva um galão com 20 litros de cachaça e a gente leva pacotes de cigarro. Uma vez a gente chegou numa ponte, eles estavam na época da chuva. E tava interditada a ponte e não tinha como passar. O pessoal tava reformando e falaram, olha, hoje é sexta, né? Era uma sexta-feira mesmo. Então, na quarta-feira, vocês passam. A gente olhou um pro outro e falou, nossa, ficar todos esses dias aqui vai ser difícil. A gente não tinha combustível pra voltar, só tinha combustível pra continuar. E tinha água e comida, daria pra ficar. Mas aí a gente agradeceu a turma, recolheu, ficou ali. Aí aquela famosa, assim, um sai ali, o mais conversador sai, vai bater um papo ali. Ô, pessoal, bom dia e tal. Puxa, que trabalho difícil e tal. Será que daria pra dar um jeitinho da gente passar aí? Porque a gente tá com um pouquinho de problema de tempo. É, tal. Ó, vamos ver, vamos ver como é que a gente pode fazer pra ajudar. Bom, enfim. A gente ia oferecer um pouquinho de cachaça e cigarro. A ponte mudou, arrumaram a ponte pra gente e passou na hora. E depois a gente ainda deixou uma caixinha. Mas na hora. E tem uma coisa bacana. Quando a gente faz a Amazônia, a gente leva pasta e escova de dente. De brinde pras crianças. Dá bala, fala, ó, não joga fora o papel. Joga no lixo e papel. E depois escova os dentes. É uma coisa leve e fácil de levar. Uma contribuição pequenininha, mas é bacana isso. Bacana. Já cuidando da higiene também. É, ensina um pouquinho a não jogar fora o lixo. Não jogar no chão. E escovar os dentes. Legal, legal. Boa, boa. E é uma coisa viável, né? Que a gente consegue levar uma caixa com isso. Não, é bacana. E aí, por exemplo, vamos supor o seguinte. O cara aqui vai começar essa brincadeira. Vai querer viajar, tal, não sei o quê. Como funciona pra você? Você pega... Exemplo, vai. Quantos você leva num passeio com você? Tanto carro como motos, no máximo dez. Dez pessoas. No carro, você às vezes tem duas, três, quatro pessoas num carro. Então a conta aumenta. Mas na moto, normalmente, uma viagem dez é só o piloto. Perfeito. Não, beleza. Aí vamos supor. Tem dos dez. Tem sete iniciantes de tudo e três bons. Como que você decisou de o que vai fazer trecho? Não, a gente já peneira antes no... Quando a gente explica da viagem, olha, não é que precisa ser um fera, mas precisa ser uma pessoa que esteja acostumada, uma pessoa que tenha vivência. A gente já fala antes pra não ter a surpresa, senão a viagem vai virar um transtorno pra ele. Não, porque eu mesmo, eu sou um que for fazer uma... Se você for, eu tô ferrada, porque eu não faço isso aí. Não é minha praia, não é... Não, mas você pode treinar um pouco antes, você pode fazer curso, você pode começar a fazer passeio na terra, pegar empresas que fazem passeio, começar por passeios mais simples, mais curtos. Começar a pegar a aptidão, o gosto, o jeito pela coisa. Não precisa ser um campeão mundial, mas precisa ter a afinidade, precisa ter o... E alguns passeios que eu faço, por exemplo, Pantanal, nós vamos em dois guias de moto. Então tem uma pessoa que... Hoje muito pessoal de 40, 50 anos, que não andou lá atrás na terra, não tem habilidade, mas quer fazer o rolê. Então um guia segue por asfalto, outro por terra. A gente se encontra na frente, continua a viagem, não é problema nenhum, a pessoa tem que sentir a vontade, tem que querer muito fazer a terra. Porque é um risco de cair, no asfalto já é grande, imagina na terra. É, o risco tá lá, existe, né? Existe, tá sempre falando com a gente, né? E aí o que você tem que fazer? Tem que levar a peça reserva você mesmo? Como funciona isso aí? Então, isso é difícil. Você não falou que não leva gaia-pô, não leva nada. É, difícil, porque são... Às vezes tem quatro, cinco, seis modelos de moto. Então a gente orienta, olha, leva um manete, um manicô, outro, leva um pedal de freio, leva um pedal de câmbio. Isso é o básico, né? Isso é o básico. Sim. E pra outros problemas a gente vai dando os nós, né? Vai tentando... O radiador é banana. O que, o que, o que? O radiador enche de banana pra vedar o furo. Banana? É banana, banana verde. Não, vai, para. É os antigos fazidos, banana e ovo, é. Tapa buraco. É mesmo? É. O ovo é difícil achar, a banana talvez seja mais... Mas por quê? Depois uma pedra flor radiada põe banana? Tira os buraquinhos. Isso fazia muito antigamente. Hoje o que eu faço? Tem um produto que em pó. Você misturou no radiador, não é mais simples. Entendi. E aquele caso lá do cara que você falou que pegou um cara da geladeira e mandou fazer? Uma vez na Transamazônica ficar sem ar-condicionado é um castigo, né? É difícil. É quente pra caramba, é muito quente. E furou o meu radiador. Então eu precisava encher de gás e consertar o furo, né? E eu consegui. Aconteceu também, agora eu tô me lembrando, no Peru. No Peru aconteceu também. E também foi um cara de geladeira. Eu tinha até esquecido essa. Foi duas vezes um local de geladeira. Foi no cara da geladeira? Soldou, porque ele tem o material da solda e encheu de gás. E foi embora. Deu certo. Entendi. E às vezes você vai procurando o cara da moto e não é. O cara da geladeira. Às vezes você tem que já pensar, vai pela experiência, né? O cara que faz isso, faz aquilo também, né? Caraca. Porque na Transamazônica você não vai achar um cara que conserte ar-condicionado de carro. E que mais adaptação você já fez assim? Nossa. Há muitos, muitos, muitos anos atrás, uma vez perdeu um carro, perdeu... Caiu, a manga caiu, a roda direita, a dianteira. Você apoia um pau, faz como se fosse um trenó. Do eixo você apoia o eixo aqui, você apoia o para-choque aqui. Uma roda, esterça, aí a outra vai arrastando. Você sai do lugar. Devagar, mas pelo menos sai da situação ruim. Isso é uma coisa que a gente já fez. Cara, já é puta merda. Não, com o que você tem na hora, né? O que você tem na hora é madeira. Entendi. É madeira. E levar, por exemplo, a gente brinca, né? Essa 319 em 2005, a gente precisou de determinado momento, na época da chuva, a chuva fecha a estrada. A gente precisou sair a seis pessoas de facão, fazer um túnel, abrir um pedaço da estrada para poder passar. Não eram árvores. Porque são arbustos, são galhos, são cipós, que em três, quatro, cinco, seis meses eles fecham um trecho da estrada. Então você precisa abrir para poder passar. Vai abrindo com o facão e passa. Vai abrindo no facão e vai passando. Na altura do carro mais alto e passa. Caraca, meu. E você não vê isso. E de moto, você vai lá. De moto, de moto teve uma história bacana. Uma vez a gente fez essa de 319, a estrada fantasma. E um sujeito, a gente cruzou com ele, jogado, jogado não, caído no chão, estava cansado. Um sujeito extremamente simpático. Que depois virou nosso amigo, ele estava desistindo da viagem. Ele tinha feito em setenta e poucos essa viagem com um amigo. E o amigo morreu. E eles tinham aquela conversa de bola, quando morrer, põe a cruz com o nome na estrada. Porque eles tinham certeza que ia morrer na estrada. Só que ele contraiu malária na BR-319. Ele era de Curitiba e faleceu em Curitiba. Malária em Curitiba não é uma doença normal. Acabou falecendo. E o amigo, depois de muitos anos, em 2005, ele refez essa estrada. E até tinha a cruz com o nome do amigo e tal, tudo. Sozinho. Foi com o filho e um amigo. Quando eles entraram em uma e tal, o Denit desludiu eles. Não faça a estrada. Está muito ruim, não dá para fazer. Mas ele é cabeçudo e é um cara viajador também. É um cara que tem pulso firme. O filho e o amigo voltaram e ele continuou. O que aconteceu? No segundo dia ele já estava estenuado. Uma vez, Tron. A moto desmanchada, tudo amarrado na moto. Tudo improvisado. A gente levantou ele, deu água, deu comida. O que foi? Não, não, me deixa aqui, me deixa aqui. Não, não, levanta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Levantou. A gente foi cada uma hora. Guiava um pouquinho a moto dele. Deixou ele no carro. E começou a dormir com a gente na BR-319. Quando ele chegou em Manaus, ele agradeceu. Olha, eu sou um cara viajante. Eu viajei tudo. Fiz a América do Sul inteirinha. E tinha feito mesmo, um cara muito experiente. Mas ele aprendeu uma, nunca viajar sozinho. E ele foi lá e quase se deu mal. E estava achando que ia morrer. Ia morrer lá. Ou virar comida de onça, ou morrer por algum outro motivo. E a gente ajudou um sujeito extremamente simpático. Ele é produtor de soja em Rondonópolis, conhecido na região. É, viajar sozinho assim não é bom, né? Não, não. Mesmo que seja em asfalto aqui, pode dar um mal-estar. Pode ter um probleminha qualquer. Sempre dois é... Mesmo no carro, né? Vai piloteir. Sempre dois carros. Mas e se não dá dois carros? Vai piloto e copiloto, né? Pelo menos duas pessoas. Pelo menos duas pessoas. Se não conseguir. Mas é uma dica que eu acho que fazer sozinho não vale a pena. Às vezes você cai. Quantas vezes a gente já caiu, ficou embaixo da moto e pra sair ficou com problema? Sai, mas... Sim, sim. E o carro ainda vai um pouco mais suave, né? Pode, mas pode ter problemas maiores. A moto se empurra, o carro não, né? É verdade. Então sempre dois, né? Boa, boa, boa. E me fala uma coisa, por exemplo. Aí assim, então você faz aquela peneirada no começo e explica a situação. Explica a real pra pessoa estar ciente do que ela vai enfrentar, né? E aí você faz aquela parada da estrada, por exemplo. Explicar por que o BR-101, por que da... É isso aí nas conversas à noite tomando cerveja, né? A gente vai conversando, a gente sempre fala... Mas isso aí, pode contar que isso acho que eu não sabia e ninguém sabe, assim, essa... Faz essa rosa dos ventres aí no mapa nosso. Não, uma coisa simples. Brasil, como é que as estradas são divididas, né? Elas têm número, então você pega a BR-101. A BR-101, ela tá no extremo leste, tá no oceano. Por que chama 101? Porque de sempre 100 é de norte a 100 e quando começa com 1, é norte-sul ou sul-norte. Então é uma estrada que faz esse sentido. A 101 é extremo direito. Quando ela chega na linha de Brasília, ela vai até o 149. Quando passa Brasília, é 150 em diante até 199. Então se falar uma estrada aí, a BR-116. A 116, você sabe que ela tá relativamente próxima ao oceano, à direita de Brasília. E ela é norte-sul. Então você não tem outro jeito de fazer outro sentido nela. E as estradas 2, elas são leste-oeste. O que que acontece? Do norte até Brasília, de novo, é de 200 até 249, 250 até 299. Então se você pegar uma, acho que era uma 293, se não me engano, que é Pelotas-Bagé, tá lá no extremo sul do Brasil. Se você pegar 230, que é a transamazônica... Então, por exemplo, se você passar em São Paulo, você tá na 293, exemplo, você vai ter que pegar depois uma com 1. Você tem que pegar uma 1, porque você tem que ir pro norte. Você tem que ir um sentido norte. Porque normalmente no pé da estrada eles botam lá BR e tal, sentido leste, sentido norte, sentido sul, sentido oeste. Ah, tem mais essa? Tem essa. Então você já se localiza na hora. Mas a numeração vai baixando o sentido norte ou ela vai crescendo? Como assim? Depende muito. Não, não tem isso aí. Não, não. A numeração é mesmo. Se você pegar a BR-101, ela vai indicar o norte ou sul. Você não tem como fazer a 101 leste-oeste. Entendi. Ela é norte-sul. Então você sabe que se você tá em tal lugar e tá indo pro norte... Então eu tô dois e preciso ir pro norte, eu pego uma 1. Você tem que pegar uma 101, a 116. Você vai pra cima, porque elas são paralelas. E uma para, acho que, em Fortaleza e a outra para, não sei qual o estado do nordeste também. E a 3? A 3 é uma estrada em diagonal. Ela é em diagonal e se ela acaba com o número par, ela é em diagonal noroeste. Se ela acaba com o número ímpar, ela é em diagonal nordeste. Pegou essa aula aí, filho? Tá entendendo por que ele não usa o GPS? Sabe na cabeça. Mas isso aí é um... Quem te ensinou isso aí? Não, estudando. Você procura. O DENIT tem uma documentação sobre isso. Se você entrar no site do DENIT, você estuda isso. Mas, por exemplo, você quando tá viajando, então você não olha, é assim, você faz uma visão, você tá olhando por cima, você é como se fosse um satélite na sua cabeça, né? Eu tenho que me localizar, mais ou menos, eu tô vendo em que posição que eu tô dentro do mapa, assim, o que eu sempre imagino é um mapa de papel. E você leva um mapão? Eu levo sempre e deixo no bolso ou deixo numa bolsa, enfim, eu sempre tenho umas informações minhas, alguns detalhes. O GPS que eu uso na viagem é assim, então estourou um chassi. Eu tô em tal lugar da Transamazônica. Então eu vou bater lá, porque como eu já passei e tenho essa informação, então eu preciso de um soldador. O soldador mais próximo está pra frente ou pra trás? Eu tô com um problema. Então eu vou decidir se é mais curto voltar ou se é mais curto ir pra frente. Então pra aí o GPS é bacana. Porque eu faço esse tipo de anotação e ele já calcula pra mim. Pra frente são tantos quilômetros, pra trás são tantos. Eu tô com um problema, então o jeito mais curto de resolver é a menor distância. Caraca! Pra isso funciona bem legal, então você precisa de uma loja de parafuso. Então eu sei que tal cidade tem loja de parafuso. Pra chegar num hotel, eu tô com um problema aqui. Quantos quilômetros eu tô do hotel ainda? Será que vale a pena eu parar nesse rio e tomar um banho? Ou vou chegar muito tarde? Então eu vejo lá, eu calculo no momento essa diferença. Mas o guiar eu vou de cabeça. Putz, que louco, meu. Que louco. O GPS é uma boa ferramenta pra te auxiliar em informação. E qual que você acha que é a viagem mais legal pra se fazer? Exemplo. Bom, fora todas, né? É, fora todas. Você falou, porque a gente tem que valorizar o nosso país, a gente não valoriza. É, e tem muita coisa bacana, né? Que a maior praia tá aqui, não é? A maior praia do mundo é a Praia do Cassino, tá no Brasil. São 250 quilômetros de praia. É lindo, você cruza três faróis. Tem o do Chuí, o Hermenegildo e o Sarita. O Hermenegildo fica o pessoal da marinha, eles te recebem muito bem. Eles vão de barco pra lá, eles vão via mar. Eles não utilizam a estrada que é a praia. Essa região do sul ali, essa região do sul, na época do 1600, 1700, sem nada, era uma região que não era nem dos portugueses nem dos espanhóis. Chamava Campos Neutrais. Então é uma região perdida, até hoje é uma região perdida, não tem quase nada lá. Mas é muito bonito de fazer. Você tá passando, tem foca, tem lobo marinho, tem os navios de aço enterrado, tem os barcos de madeira enterrado. Caramba! Tem um navio com 1976, chama Altair. É próximo já de Rio Grande. Ele tava carregado de, se não me engano era milho da Argentina, e ele pegou um banco de areia, pegou ali e tá o resto, o esqueleto dele tá lá. Você anda em cima. Há 20 anos atrás tinha um pedaço grande do barco, agora já tem bem menos. Mas é muito bacana você viver isso. Acho que a galera foi pegando um pouco do... Não, o maresia vai consumindo, porque ele tá ali no mar, o maresia vai consumindo. No primeiro instante devem ter roubado, quando ele tava encalhado ali, devem ter roubado muita coisa. Depois que sobrou só o esqueleto dele, o mar tá tomando conta. Aí o resto do mar tá fazendo. O mar tá fazendo. A natureza tá dando conta. Tá dando conta dele. Entendi. E tem essa questão da praia, como você falou que o mar mais bonito tá aqui também, é isso? Como é que é o negócio? Ah, o jornal The Guardian, o inglês, ele fez uma seleção das praias mais bonitas do mundo. E a praia número 1 foi uma praia que é de água doce, não é de mar, é rio de água doce, no rio Tapajós, chama Alter do Chão. É um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Um lugar muito bonito de visitar. Próximo a Santarém, você pousa em Santarém, são, se não me engano, 40, 50 quilômetros, você aluga carro, tem ônibus, pode ir de moto. Eu cheguei de moto lá. A gente chegou de moto e de carro. Saindo daqui, a gente vai pra lá. É muito bonito. Ela é no meio da Transamazônica. É uma intersecção da 230 com a 163. Por 113 quilômetros, as duas se sobrepõem. Depois continua pro norte a 163 e continua pro leste e pro oeste a 230, que é a Transamazônica. E você conseguiu enxergar elas aqui agora, assim, você olhou elas, é bonitinho, né? E me fala uma coisa. Chama Rurópolis, a cidade do entroncamento. Boa. E me fala uma coisa. O cara que vai começar essa brincadeira, qual dica você daria pra ele iniciar esse Robson Cruzeiro das viagens, assim? O que viagens você acha que é legal fazer de início? Fazer as viagens mais próximas pra pegar o costume com a sua moto. Mas que viagens você acha que é legal, que é próximo e é bacana? O sul é muito fácil de viajar, as cidades são muito próximas, é muito bem abastecido de alimentação, pra dormir, enfim, tem cidades, milhões de cidades pra você parar. E cada um com detalhe, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, você tem serra, você tem os quênios Guartelá, você tem Prudentópolis, que é a região das cachoeiras, você tem a serra ali de Santa Catarina com o Rio Grande, a maior cachoeira do mundo em extensão, você tem ali na divisa da Argentina com Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, ali em Tenente Portela, derrubada, é uma cidadezinha super pequenininha, miúda, mas ela tem uma cachoeira que tem 1.800 metros. Tem que estudar o caminho, aí você já entra, porque você não tem acesso direto, você vai uma hora pra sul, pra virar pro oeste, pra depois virar pra norte, você não tem uma linha reta pra chegar nessas cidades menores. A malha viária nem sempre ela é reta, assim, ela vai, ela é um caminho tortuoso, né? Mas não é impossível, é super simples de chegar. Ali é perto da região das Missões, de Santo Ângelo, também outro lugar pra visitar, que é muito bacana. Caramba, você já fez tudo isso? Já fiz, já fiz. Bom, também 40 e quantos anos viajando? São quase, acho que quase 50 anos viajando, né? 50 anos viajando. 40 e tantos anos viajando. E na pandemia, como que você fez? Porque eu percebi que você é um cara que se eu colocar num espaço de 40 metros quadrados, você se mata, né? Enlouquece, enlouquece. Você precisa estar voando. A vantagem da moto é isso, você põe o capacete, pra abastecer, você às vezes não precisa nem tirar o capacete, eu ponho uma máscara, de moto dá pra viajar. O duro é quando o local que você vai tá fechado. Então eu me comportei um pouco, eu parei de viajar, até por questão de consciência, mas a moto permite, a moto permite você viajar. Você, no carro, você tá conversando com a pessoa do lado, você tá num ambiente fechado, na moto não. Eu não uso nem o, pra não precisar ficar falando, eu não uso nem o... Você não usa intercomunicador? Não, não uso, não uso. Nada? E o capacete te incomoda, barulha alguma coisa? Você põe um protetor auricular, alguma coisa? Não, eu às vezes escuto música ou põe um protetor auricular, mas eu tenho que sempre procurar um capacete que mantenha um nível aceitável de ruído. E que capacete você usa pra viajar? Hoje eu tenho usado muito o Bell, o Bell articulado. Ele tem um peso... O SRT? É o último que saiu. É o SRT? O material é muito agradável, ele não é pesado, ele é bem firme, porque tem capacete articulado, que às vezes ele desce de novo, ele fica firme. Ele tem um campo de visão extremamente bacana e o óculos escuro dele veda muito bem. Isso eu acho que é uma evolução, mas antigamente eles não fechavam, dava sempre o espaço. Esse ele veda muito bem. Mas você vai com o queixo aberto ou não? Não. E eu vou assim, quando eu entro numa transpantaneira, quando eu entro num lugar que é uma estrada de terra, que não tenha dificuldade, eu levanto pra dar uma refrescada. Sim, tudo bem. E ainda mais porque você vai aumentar a respiração, fica um pouco mais tenso, caraca, legal. Com certeza, com certeza. Mas entendo que a proteção dele seja um pouco inferior a um capacete fechado. Quando eu fiz Transamazônica e Jalapão, eu fui com um capacete fechado. Mesmo na moto? Mesmo na moto. Fechado, fechado, fechado normal. Fechado tudo. Que usem em pista, não é? É, mas só aqueles tipos de trilha, né? Eles são bicudos, os capacetes... Sei, sei, mas com viseirinha aqui e tal. Com viseirinha na frente, hoje em dia tem esses capacetes daí que são muito leves. Mas o capacete é importante, né? É importante um bom capacete. Não, eu pergunto isso porque a galera prefere mais articulá-lo pra fazer essas viagens, né? É melhor. Não é que é melhor. Eu me adapto bem. Eu me adapto bem. Entendo que a segurança seja um pouquinho menor, né? Porque aquela estrutura dele não é bloqueada, né? Ela tem aquela abertura. Mas você chega num posto, você levantou, abasteceu, pagou, foi embora. E tem alguma viagem ainda que você sonha em fazer que você fala, essa aqui vai ser... Eu tenho um projeto bacana, chama Costurando os Andes. Esse eu não fiz, era pra ter saído o ano passado, não saiu o ano passado, não saiu esse ano, não sei quando vai sair agora. Mas eu queria começar lá no Passo Jama. Não sei nem onde é. É 2, 3, 1, onde é que é? Não, lá é a Argentina indo pra Chile. Você vai subir os Andes e desce, vai pra Tacama, volta pelo Passo 5, volta pelo próximo passo, fazer vários passos, não importa, o 5 é terra. Passa pelo avião da galera, dos jogadores lá que ficam... Não chega tão ao sul, não vai chegar tão ao sul. Bom, mas isso aí é perrengosa também, não é? Não, mas é uma viagem, acho que controla... Os trechos de terra ou de asfalto são bem curtos, né? Então você tá na Argentina, no Chile, que é tranquilo viajar. O Chile é muito evoluído, né? E você vai fazer os Andes várias vezes. Você vai bater lá 4 mil e tantos metros, talvez algum chegue próximo a uns 5 mil metros. Aí pega o próximo, pega o próximo, por isso costurando. Mas e aí nessa altura, por exemplo, e o oxigênio, a motoca, o que você faz assim? Então, no carro, quando a gente viaja de carro, leva oxigênio. Leva? Tipo um preçozinho? Quando o pessoal precisa. Vem aqui te... É, a gente masca a folha de coca, que não vicia, não é errado. Você pode comprar uma folha de coca lá e mastigar, pra você evitar o sorote. O sorote é um mal da altitude. Então é uma coisa... Toma chá de coca, que não é nada errado, não tem nada de... É comercial, você compra tudo isso comercial. E ajuda, ajuda muito, ajuda muito. Não te dá dor de cabeça, evita um pouquinho o álcool. Mas na moto, como é que você leva oxigênio? Na moto, pra Atacama, eu não fiz. Pra Atacama, eu não fiz ainda. Por isso que eu quero fazer essa costurando os Andes. De moto vai ser a primeira. E porque, assim, na altitude também, ela dá uma sofrida, né, meu? Teoricamente, eu não sou engenheiro, mas eu sei que é uma conta assim, a cada mil metros, de 7 a 10%, você perde na portência. 5 mil metros, meio motor a menos. Nos carros diesel, mesmo os injetados, tudo demais, o que acontece? Falta de oxigênio, mantém constante a injeção de diesel, de combustível. Eles fazem uma fumaça preta terrível, sobe a temperatura e empena cabeçote. Então os Andes você tem que cruzar com carinho. O bom cruzar os Andes é com... Lá, por exemplo, no nautiplano boliviano, eles usam muito aquele Toyota Land Cruiser V8. É um motor de 300 e poucos cavalos, porque lá, 4, 5 mil metros, quem tem 350 cavalos, passa a ter cento e tantos cavalos. Assim, um carro 2.0 fica 1.0. Fica 1.0. Mais ou menos isso. E você sente mesmo, perde a potência, perde a força. E não adianta socar, porque daí você vai derreter o motor. Você vai derreter o motor. Então cruzar os Andes... Na moto é mais tranquilo a injeção da gasolina. A gasolina também tem uma coisa muito interessante. Nos Andes, quando a gente faz de diesel, ele congela menos 40, menos 60, uma coisa assim, o diesel. Ele já vira um creme. E a gasolina é acima de cento e tantos graus negativos que ela congela. Então, à noite, a gente tem o risco de, no dia seguinte, não conseguir dar partida, que já aconteceu com a gente, de ficar um monte de carro sem dar partida. A gente tem o compressor, a gente veda no tanque, empurra, solta os bicos e dá uma pressão no tanque. Essa pressão empurra o combustível, drena pelos bicos. Até chegar o combustível líquido, a gente fecha de novo, sangra e dá partida. E consegue dar partida. Mas tem que ter um compressor. Aí os carros que tem bloqueio no diferencial traseiro ajudam muito, porque já tem um sistema ar para bloquear o diferencial, a gente usa esses 160 libras. Mas você vai fazer isso de moto? Vou fazer de moto. Esse eu vou fazer de moto, então eu vou... E aí, mas vai você mais quantos aí? Tem sempre amigo bom para fazer essas coisas, né? Tem que fazer um grupo bacana, porque à noite tem que ter uma cerveja com os amigos, senão não tem graça, né? Não, não, aí perdeu a graça da viagem, né? Não tem, não tem, não tem. Aí vai falar mal de quem, né? Com quem? Pô, é verdade, é verdade. Mas aí, por exemplo, vamos dizer assim, aí o cara faz uma viagem dessa, ou sei lá, faz uma outra, tá, o selva fechou, o cara começa a entrar em pânico. O que vocês fazem? Porque deve ter uns caras que entram em pânico, não tem? Nós já tivemos problema, briga de casal, entra em pânico. Não, a briga de casal é normal, o cara briga de casal até... Não precisa estar andando de moto, tipo, né? Isso aí não deixa que... Mas a gente acaba apartando as brigas, né? Mas não acontece mais nada mais. Mas dá uns quebra-pau nervoso, as pessoas, pô, você me trouxe aqui, puta lixo! Às vezes uma pessoa estranha, quando entra no meio, ela consegue, ela consegue, deixa a pessoa mais calma, né? Entendi. Mas, por exemplo, o cara que... Tem um cara que fala assim, meu, ferrou, o cara começa a ficar indo... Eu já estive descendo de jipe também, foi descendo os anos, teve um casal, eles não estavam brigando, mas eles começaram a ficar um pouco tenso. A gente parou, fez um chá, bateu um papo, essa eu estava com a minha esposa. Então ela ajudou, ela é a... Ela deu uma leitura, ela falou, peraí, a gente vai ter que fazer um pouco de psicologia aqui. É isso aí, é isso aí. Pô, bacana. Mas acontece, porque você não sabe, ser humano é ser humano, né? Sim, sim. Eu pergunto porque é assim, acontece. A gente nunca sabe, e os perfis são... Meu, não tem como... Você pode fazer uma leitura do que você quiser, mas você não sabe como é que o cara vai reagindo em determinada situação, entendeu? Quando você monta um grupo, por isso que é importante antes do grupo sair, se encontrar, ter um primeiro contato, não se conhecer só na hora. E hoje em dia, com o WhatsApp, você monta o grupo e as pessoas vão brincando. Já vai brincando, é. Então já quebra, já mantém uma proximidade. Já manda, tipo, uma foto do casal pelado, pornografia, que aí já fala, não, o cara vem carinhão. Isso aí, isso aí. Entendi. E, Gia, é o seguinte, nós chegamos num momento do quadro, porque eu acho que vale a pena também. viagem e tal, a gente vai colocar aqui algumas quedas e eu quero que você me fala uma avaliação ou só dá risada ou o que eu poderia ter evitado, aquela coisa assim. Então a galera vai ficar agora com as quedas e a gente volta analisando elas. Tá bom. Maravilha? Sem problema. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Tem um abraço, mas não é? E aí, oh s***! DUDE, você está em mal? Você está em mal? Você está em mal? Você está em mal? Ah, eu! Peres, antes das análises eu aprendi mais uma aqui do brinde. Essa é ser leve em casa. Então, Jean, vamos lá. Vamos lá. Mão esquerda. Por quê? Foi a mão do coração. Maravilha. Olho no olho. Olho no olho e saúde. Não pode apanhar o copo, né? Eu não sei. Porque não aconteceu, nunca esqueci. Mas dizem que se você apoia o copo e não bebe, na saúde são sete anos sem gozar, é verdade? Tomara que não, viu? Eu não sei. Eu nunca deixei, mas vamos lá. É o seguinte, vamos fazer agora análise juntos. Eu vou deixar por sua conta, porque você viu que a pegada é off-road mesmo. E aí eu já aprendo com você. Então, primeiro aqui a gente tem essa situação. Puxa. Você pega, você encara uns pisos assim lá? Em Transamazônica, encara. Nesse nível? Bem pior. Não é nada. A 319 é isso de ponta a ponta. E aí? E aí uma GS 120C? Como é que é isso? Então faz na seca, se for uma GS. Só que a seca chove só à tarde. E na chuva chove de manhã, tarde e noite. Então vai na época da seca que vai ter menos buraco. Qual que é a época da seca? A seca, ela começa em maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Para novembro começa a chover. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março é a época da chuva. Me fala uma coisa, por isso que você escolheu a Lander? Para fazer isso aí? Tem que ser levinha, né? Para só puxar duzentos e tantos quilos e puxar cento e tantos. Então assim, para ir na terra esquece. Mas aqui nem eu consigo encarar um negócio desse assim. Então aí é pneu que vai ajudar muito, né? Para Transamazônica a gente trocou os pneus, botou o pneu de cravo. Para o Jalapão nós fomos com o pneu original. Mas aí assim, Transamazônica tem que ser Lander, tem que ser o quê? Tem que ser uma catenizeira? Então na seca, pode ser a princípio qualquer moto. A logística vai ser um pouco diferente. Mas o negócio é assim, não é? Aí na chuva. A gente fez o começo da chuva, para começando as águas, a gente fez de moto. Foi muito divertido. Mas por exemplo, o iniciante, como é que ele encara isso aí? Ele provavelmente vai passar pelo lado ali, né? Não vai encarar o barro. Ah, então não. Você faz um... Vocês fazem um... Mesmo na terra, vocês fazem um... Não, a ideia sempre, quando você está viajando para um lugar que está longe de casa e você tem que ir e voltar, é judiar o mínimo do conjunto. Porque tem ir e de volta. Então agora quando você está em uma trilha, fim de semana, perto de casa, aí você faz o que tem. Aí vai, aí vai. Aí vai o que está. Mas aí, por exemplo, essa situação que ele entolou, ele atolou aí. Uma boa balançada de lado ajuda a separar um pouquinho, né? Tá. Ele talvez vai fazer esse balanço para cima, para os lados, ajuda. E tirar a frente, que é mais leve. Você tira a frente e apoia no lugar que está firme. E está descendo, ó. E a traseira acaba vindo. Mas sozinho é cruel, hein? Olha lá, a frente é leve. Aham. Puxa para cima. E vai que vai. Mas eu vou fazer de novo aqui. Esse aqui, eu vou deixar, vou deixar dar no bem esse aqui. Mas esse aqui é mais uma, esse aqui seria mais a minha praia, né? Esse é com você. Ele perdeu a curva e prendeu o foco, né? Olhou. Total. Freou, se desesperou e já foi. E aquela coisa legal, né? E você vê que fez freado, né? É. Você liga. Com a mão no freio. Ó. Desespero o máximo, não olhou para o final da curva, apertou o freio e ficou direto até a pancada. Endureceu, né? Tudo errado. Mas tá bom. E aqui, aqui, aqui. Aí vai dar algum perdido com roda dianteira ou traseira, né? Ou areião, ou pé. Aí, pegou um pouquinho de pedra solta. Nesse piso aqui. Peso para trás. Peraí, opa. Peraí, peraí. Nesse piso aí, no anterior. O esquema seria manter uma atração, né? Suave, sem frear e sem acelerar forte. Manter a atração, suave. Deixa o guidãozinho ficar bobo aqui. E joga um pouquinho para trás o peso, né? Transfere para a traseira. E aquele negócio de ficar com o cotovelo mais aqui, assim, ó? Então, é importante. Tem cara que guia com o cotovelo esticado, né? Não, esticado esquece. Mas tem cara que já fica mais para frente aqui, ó. Isso, a flexibilidade. Você tem que ter a... E trabalha ele mais aqui para deixar com melhor ângulo. Exatamente. Aberto e flexível, né? Você tem que ter solto essa parte de cima aqui. E às vezes, na areia, você chacoalhar o guidão ajuda bastante. Em vez de querer segurar ele reto. Obrigado. Deixar ele rolar, né? Não, você mesmo forçar. Você força rapidinho esse movimento, ele vai, ajuda para caramba. Você está brigando. É. Na areia dá um... Você vai, né? Nossa. Mas é um movimento bem curtinho, bem rápido. Te ajuda. Te ajuda a manter a linha reta. Faz uma hora para você fazer isso. Nossa, então eu vou fazer quando a gente for. Faço com você. Porque daí se der uma besta, nós estamos juntos. Vou falar assim, Gigiã. Ó, bom. Você vê que a jaqueta é uma das melhores, Revit, né? Por isso que ela nos machucou. É, indiscutível, né? E aí aqui, provavelmente ela pegou... E aí aqui foi, né? Entregou. Provavelmente ela pegou algum o quê? Ela pegou alguma pedrinha maior aí? Pegou, perdeu. Aí perdeu a frente ou a traseira primeiro? Eu acho que é a frente, ó. Se liga, ó. Tá na curva, perdeu. Olha lá. Acho que foi a frente primeiro. É, e ela brigou. E ela brigou. Talvez... Então, aí nessa perdida de frente, o que que faz, você acha? Se tivesse dado uma aceleradinha, talvez... Pra jogar o peso pra trás dele, vai embora, né? E reúne, né? Ih, cara... É essa? Ah, é... Não, peraí, deixa eu... Deixa eu voltar aqui. Água escura é sempre um problema, né? Você não sabe se tem buraco ou pedra, né? Então, aí aqui no caso é melhor fazer o que o cara fez. Vai pela lateralzinha ali e não inventa, né? Se for obrigado, peso pra trás devagar e vai... Talvez ele entrou um pouco rápido aí. Talvez tava filmando e ele queria sair bonito na fita, né? Vamos ver essa performance. Mas se não conhece, entra mais devagar. Né? E não tava tão fundo assim, né? Não tava tão fundo. Ele se perdeu ali e puxou pra direita. O negócio é um pouquinho mais devagar, você acha? Eu talvez iria um pouquinho mais devagar, porque eu não sei o que tem. Pode esconder um bruto buraco. Na 319, você tem buracos de um metro, um metro e pouco. Por um metro. Apoia o chassi. O eixo dianteiro chega a ficar suspenso. Nossa. Foi uma estrada que foi cavada. Foi estragada. Entendi. Então, aí aqui é um pouco mais devagar. Com certeza. E peso pra trás. Juntar um pouquinho mais o joelho no tanque. E vai que vai. E vamos com fé, né? Sempre empurrando um pouquinho, né? Sem deixar... Sem deixar... Sem ficar dando gole. E assim... E sempre aquela visão de 300 metros mais pra frente, né? Isso é uma coisa importante, né? A gente tem que entender e entender bem isso, que o corpo vai onde o olho tá. Então, você naquela curva... Seja a terra, seja a asfalto, seja o que for. Naquela curva, a pessoa ficou olhando pro guardrail ali, pro... Como é que chama? Pro negócio do meio ali. Ele ficou olhando. Ele não olhou a solução. Ele olhou o problema. Sim. Ele foi levado. É fatal, né? É. Mas eu acho que na terra, quando eu andei, inclusive, com o pessoal lá, eu... Por exemplo, vai, vamos supor, na pista você tá 10, 20 metros pra frente. Na terra é 50 metros pra frente, né? Você tá olhando lá onde você tá indo e deixa aqui rolando. Exatamente. E aqui já tá armazenada a informação do piso que tem. Você tá pensando no próximo piso lá na frente. Bacana, bacana. Ele se entregou um pouco, né? É, foi. Foi um pouco entregue ao destino, né? Mas eu faria pela terrinha aqui. Acho que tava mais fácil. Né? Não inventar... Deixa o outro amigo ir na frente, né? E aqui, ó. Aqui é aquela perda de frente. Aí... Ah... Freio junto. Aí ele tava na parte externa da curva. Ele tá sujo. Areia solta, terra solta. Ele perdeu ali. Não tem jeito, né? Talvez ele venha mais pra dentro. E aí, por exemplo, tem uma outra coisa também, não sei. No off-road, principalmente, você pega, vamos supor, é que aqui ele perdeu mesmo, e saiu, ó. Você vê que ele vai mais acima ali. Provavelmente ele também encostava no freio, já tava mais inclinadinho, perdeu a frente. Mas vamos supor, você tá no off-road, certo? Aí você tem uns trilhos. Tamo aqui. Tal. Às vezes, você tá olhando pra frente, acontece da moto sair de um trilho pro outro. Quando sair, deixa, né? Porque se você tentar voltar, é onde você cai, não é? Por isso que eu digo, não briga. Deixa, às vezes ela escolhe o caminho. O pior dessa situação é quando a roda dianteira tá num trilho da esquerda e a roda traseira tá no trilho da direita. E aí? E não, aí ele continua acelerando, vai, tem a fé. Tem até um exercício que o pessoal põe um tronco e põe uma roda de cada lado, pra você acostumar com essa sensação, com esse movimento. Um tronco? É, põe um tronco no chão e você entra com a roda dianteira em um dos lados e a roda traseira no lado oposto. E a moto anda de lado. Pra você sentir a sensação que a moto continua andando pra frente. Porque você tá levando com a dianteira. E você não precisa sair pra cá, você continua andando pra cá, com ela, torta. É um exercício que na tua cabeça vai te acostumar. Puta, que legal, hein, meu. Esses cursos de moto, o pessoal faz muito isso. Que nem andar entre dois troncos. Porque a gente anda em linha reta, mas a partir do momento que tá definido... Que é aqui? Você começa a querer sair. E você tava andando normalmente. É um outro exercício. Você tem lá dois troncos de três, quatro, cinco metros. Um de cada lado, você anda no meio, tem que ir firme. Você não precisa fazer. Vai, continua reto. E esse é legal, hein, meu. É tudo pra... Porque as coisas tem que se tornar normais pra você. As situações indesejáveis. A partir do momento que você tá acostumado com escorregar uma roda traseira. Que hoje o pessoal tá acostumado com ABS, né. É lei, tudo bem, etc e tal. A gente sabe que funciona assim. Mas se você não tá acostumado a frear uma roda traseira, a perder uma roda traseira... Pra ver como é que é, né. Pra ver como que você vai reagir àquele joguinho de corpo. Como é que você vai trazer a moto de volta pro lugar. Então você tá deixando a moto fazer o controle. Uma hora que ela não controlar, você vai pro chão. Então tem que ser natural. Exercício, treinar. Tem que ser... É que nem botar um, sei lá, botar o sapato de manhã e amarrar, né. Tem que ser um hábito. Tem que virar um hábito. Pô, que legal, legal. Me fala uma coisa. Bom, são esses aí, as quedas. Mas eu vou entrar, já que a gente tá em queda. Tem uma parte interessante aqui. Eu acho que você também pode nos ajudar. Ó que bonita. Fala feio. Vou deixar até aqui, assim. Chique. Ih, pô, voltou. Pô, voltou tudo. Deixa rolando aqui. Peraí, peraí. Tá tranquilo, Júnior. Ficou nervoso. Tá indo bem, né? Tá, tá. Pum. Ih, meu Deus. Olha aí. Gostei aí. Pronto. Fala uma coisa pra mim, Jean. Equipamento de segurança. Muito importante, né? Pô, eu... Pra eu... Você da pista sabe o quanto ajuda salva, né? Nossa senhora. Mas aí, pra viagem, o que você acha legal? Também é muito importante, porque acontece de cair... Calça diz é bom, né? É bom uma calça... Não, vai. Calça própria. Brincadeira. Existem algumas calças hoje em dia que são com quebra, tem umas calças evoluídas. Sim, 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 mas é melhor o... Mais um Gore-Tex, um material aí, um nylon, você acha que é 600, sei lá, enfim... Um 600D. 600D, isso aí. Isso aí. São com proteções e não proteção de espuminha, né? Tem que ser a proteção certa no ombro, cotovelo. Acho que a gente tem a tendência, quando cair, botar as pontas, né? A gente põe braço, a gente põe cotovelo, a gente põe joelho. Essas áreas importantes pra proteger. E fundamental a coluna, né? Uma jaqueta boa, não é porque você é iniciante, tá no meio, é profissional, que você vai usar uma jaqueta boa. Você tá andando de moto, a jaqueta tem que ser boa. E tem que ser aquelas 3 em 1, né? É, de preferência que seja quente na hora que precisa ser quente e fresca na hora que precisa ser fresca, que sai o forro... Você acha que às vezes o cara tem que levar duas jaquetas, por exemplo? Eu tenho alguns amigos que viajam com uma jaqueta no asfalto e quando eu entro na terra, trocam. Eu acho que é desnecessário, é um volume a mais, é um peso a mais. Eu gosto de sair de casa com uma jaqueta e voltar com ela, fazer tudo com ela. A jaqueta tem que ser... Uma 3 em 1, por exemplo. Uma que eu consigo tirar a parte térmica, uma que eu consigo tirar a impermeável, fica só velhão. E aí tem algumas até que hoje você tira o conjunto térmico e impermeável, ela vira uma jaqueta pra noite você sair, que às vezes você não vai nem sair de moto, vai sair pra ela. É uma jaqueta que dá pra usar. É legal. Isso é top. Isso já te evita de ter que levar uma jaqueta pra sair à noite. Pô, bacana, é verdade isso aí. Isso é muito bacana, é prático. É prático. Meu, a Outtrack e a Sandy 3 são bons exemplos disso aí. Porque você pega assim, ela é uma parca. E a parca, na Big Trail a parca é uma parca. Exatamente. E aí assim, a calça no mesmo esquema, você acha? Mesmo esquema. A bota também, uma bota boa que proteja o tornozelo, que seja alto, nada de bota baixinha. E melhor com o clipe, com o clipe. Exatamente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O zíper, o nozinho, essas coisas não... Fode, né? Tem que ser o cleque mesmo. É que nem moto de trilha mesmo. Com as motos de trilha. E aí luva? Luva duas. Também fundamental. Uma de chuva e uma pra pegar a estrada, né? E tem aquelas luvinhas fininhas que você põe embaixo da luva. Se tiver um lugar muito frio, você usa aquilo. E a maioria das motos hoje tem o aquecedor de manopla, né? Também, também. Que ajuda. Mas assim, se a gente pegar uma KTM 990... Não vai ter. Não vai ter nem ABS, não vai ter nada, né? Não, graças a Deus, não. Não, é legal. Conta aquela situação que você falou que você estava descendo, aí você esqueceu de desligar o ABS, né? Eu estava... Mas não era sua, era uma outra, não é? Não, era uma moto minha, era uma KTM que eu tinha, uma 990. E eu estava descendo, ó, eu parei pra ver uma vista bonita, eu parei, olhei e toda... Lógico, toda vez que desliga a moto, quando você liga de novo, se estava desligado, ativa de novo. E, putz, relaxado, liguei a moto, deu a partir de descer. Quando chegou uma curva grande lá, eu falei, putz, cadê o freio, cadê o freio, cadê o ABS cantando, né? Tec, bati o dedão no engine stop, mata a embreagem, você freia a moto como se fosse sem ABS. Volta a ter freio, você volta a controlar o dianteiro e o traseiro. Show de bola. Mas engine stop na hora. Bacana, então pra isso também serve o botão de pânico. Também. É, boa, boa, boa. Achei legal pra cada momento que você falou isso aí. Eu falei, nossa, é uma puta sacada. Falei, não, sacada de gênio. Pra mim foi gênio essa sacada que você teve. Uma coisa, desligou, ela volta a ser uma moto normal. Ela freia, ela freia. Mesmo desligada, ela freia normal. Não, luxo. E aí só lembra, né? Matar a embreagem, foi. Senão vai arrastar a traseira. Sim, aí o cara vem de lado. Se bem que uma traseira numa descida arrastando, difícil não vai te derrubar. Não tem problema. A frente derruba. E aí vem a questão do tronco também. Meu, esse negócio do tronco. Uma roda aqui, uma roda. É, você passa trançado assim e vai andar em linha reta. Normal, normal. Eu achei um luxo isso aí. É, é muito bacana. Você tem a gangorra pra te dar segurança também. Você sobe e ela desce. Os pneus enterrados, você anda em cima de pneu de caminhão e de carro. Pra você controlar, pra ter o corpo solto, macio. Isso é muito bacana. É bacana. E você treinando, você tendo o hábito, você passou por aquela situação. Quando você for passar de verdade naquele momento, teu DNA já tá na informação. Tá na memória, tá na memória. E me fala outra coisa. Fala da Ford Land. A Ford Land? É, Ford Land. Ford Land é a Transamazônica. Tem umas fotos aí que eu vou deixar rolando até pra galera. Não tá aqui, mas vai tá rolando no vídeo. É um negócio muito bacana a Transamazônica. Foto dele, tá? Inclusive, as fotos que a gente tirou foi ele. Tudo que vocês queriam ter de foto. Por isso que as fotos estão ruins, né? É, não, é dele mesmo. Que nem a do cigarro com whisky lá, os caras ajeitando a ponte, tudo isso aí. Aquele jipe era o meu, inclusive. Boa. Quer vender? Não. Beleza. 20 anos de parceria. Olha aí. E tá nativo ainda. Maravilhoso, hein? É. E o... Então a Ford Land, em 1927, o Henry Ford mandou uma turma aqui pro Brasil. Pra resumir a história, eles ficaram com uma área de um milhão de hectares e pra produzir borracha. Então eles plantaram as seringueiras. A seringueira na mata, ela é muito espaçada entre uma e outra. Ela sofre de um fungo. Então elas não são plantadas muito próximas. E ele era um cara genioso. Era um cara que tem um mérito, não tem o que falar dele. Parece que ele era vegetariano e ele não contratou. Ele ia muito na ideia dele. Não contratou agrônomo, não contratou ninguém. Então ele fez a linha lá, deu fungo, matou tudo. Não deu certo. E o pessoal dele trabalhou revoltado. Parece que teve uma revolta que chama, não sei se é revolta da panela ou da cozinha. O pessoal quebrou onde eles comiam porque ele queria comer verdura, não queria comer carne, não deixava a turma tomar cachaça, não deixava comer farinha. E falar pra um cara do norte que não pode fazer isso é... Pelo amor de Deus, né? Lembra a gente, né? Não, até eu ia jogar banana nele. Exatamente. Então o que aconteceu? Eles passaram depois pra uma área menor, de cento e poucos mil, duzentos mil hectares, plantaram mais um milhão e meio. Também não deu certo. Onde foi fundada a cidade de Belterra. Eu já passei lá também, é muito bacana, é uma cidadezinha que parece um alfavire dos anos 20. Tem hidrante no meio da Amazônia. Apesar de estar na Amazônia Legal, na verdade isso tudo é no Pará. E aí tipo, você é um ponte lá? É um ponte, tem uma vila super bem organizada, super bem feitinho. Tinha um hospital de referência. O hospital hoje botaram fogo, tem, se pegar na internet, tem muita informação disso quando funcionava, filmes antigos. Mas era um hospital completíssimo. Saia gente de São Paulo pra se tratar de, se não me engano, de cirurgia plástica. Olha que luxo. Então era um negócio fora do momento, localizado no meio do nada. Lá perto, onde se sobrepõe a 163 com a 230 e do lado do rio Tapajós. Foi a primeira. A segunda, fora de grande, já foi perto de Belterra. Que foi Belterra, já foi perto de Alter do Chão. Beirando também o rio Tapajós, onde lhe solta água no Amazonas. Também não deu certo. Com o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, os ingleses que detinham o mercado da borracha natural, eles perderam esse domínio, esse monopólio, porque foi inventada a borracha sintética. Então não precisava mais ter uma fazenda pra produzir borracha pra fazer os pneus pro carro dele. Aí ele comprava a borracha sintética, que aí começou a disseminar no mundo. Não teve mais o monopólio. Mas é uma coisa maravilhosa. Os galpões, as construções, o maquinário que tá lá ainda. Eu vou fazer uma observação aqui, peraí. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso, não? Não, né? Você sabia disso? Não, né? A aula de história aqui. Você sabia disso aí em casa? Não, né? Eu também não sabia. Só pra você entender um pouco do Jean. Essa enciclopédia de vida. Pô, Jean, caraca, essa aula de história foi muito luxo, galera. E é um lugar lindo, mas pena que é Brasil. Não é aproveitado. Você chega lá, entra do jeito que quer. Se quiser pegar alguma coisa, pega lá. Não tem controle, não paga o ingresso. Não tem uma orientação, não tem uma informação, não tem nada. E virou um depósito de... Cobra? Não, de caminhões lá. De caminhões. Virou um depósito lá de um município lá que deixa os caminhões. Como tem muito galpão lá, eles deixam um monte de máquina. Tem alguém que dorme lá, não? Eu acho que deve ficar um guarda, mas não tem. É uma pena, porque podia ter um guia, podia ter uma informação. Podia cobrar um ingresso pra quem entrar lá. Porque muita gente vem de Alter do Chão, de barco. Chega de barco via Tapajós, que dá quatro horas de lancha. E podia visitar ali, porque Alter do Chão é super visitado. Você vê muito europeu, muito americano, você vê muita gente de fora lá. E aí a gente mesmo, tem pouca gente que vai. E pra encerrar, a história do piloto que você ajudou? Ah, o piloto. Isso foi no Parque Nacional. Um parque nacional de 120 mil hectares. É um parque grande. E quando eu tava entrando cedo com um guia pra fazer a visitação do parque, tinha um avião sobrevoando, batendo o rádio com o pessoal do parque, dizendo que tinha um avião caído dentro do parque. Aí eles me solicitaram se eu podia ajudar a socorrer esse piloto. Então a gente foi indo pelas estradas, pela mata, e o avião em cima dando a coordenada, que ele dava a visão geral. Pra esquerda, pra direita, a gente chegou lá no Ipanema, que é um avião de pulverização agrícola. Foi o primeiro avião álcool do mundo, brasileiro. Caraca. É. E ele carrega, em vez de muito combustível, carrega nas asas insumos agrícolas. Pode ser um defensivo, pode ser um adubo, alguma coisa ali que desce pelas asas e que lhes faz o sobrevoo. E ele tinha tomado umas a mais, desceu com o avião, tava lá machucado. A gente chegou, socorreu ele. Minha esposa é veterinária, deu os primeiros socorros. Botamos, abri a tampa da caminhonete, botei ele reto, tirei ele do parque, pousou um avião numa plantação de soja do lado, carregou esse piloto pra lá, mas ele não queria me dar, só pedia assim, ele tava com o ombro aqui pra frente, falava, não, me dá uma aspirina, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Porque assim, é... Assim, quando o cara tá num avião sozinho, o cara cisma de bebê... Ele tava numa festa e decolou de madrugada. E ou dormiu... Mas você sabe por que a sua esposa conseguiu? Porque quando o cara faz isso, ele se torna um animal. Então o tratamento veterinário, ele é maravilhoso, entendeu? Porque o cara numa festa vai pegar e fazer voo, é maravilhoso. É, mas aconteceu. E um sujeito simpático, no final um sujeito simpático, aconteceu... Depois ele voltou a ser racional. Depois ele voltou. Entendi, entendi. De vez em quando dá uma escapada, né? Me fala, só a saída, a saída, Gia. Quantos KMs você tem acumulado aí só de viagem? Alguma coisa a mais de um milhão e meio de quilômetros. Bom, porque do jeito que você fala, é um milhão e meio. Se você pensa que esses caminhoneiros rodam, talvez por ano, 500 mil quilômetros, não é nem tanto. Mas foi de viagem, foi de viagem... Tem gente que rodou bem mais que isso. Você pega esse pessoal, essas transportadoras grandes com caminhão, eles rodam muito, muito. Essa quilometragem chega... Não, mas nós estamos falando um milhão e meio de viagem. Não estamos falando da quilometragem toda, estamos falando só de viagem. É de viagem, de todos os pontos que fez aí. Caraca, é muita coisa. É, é gostoso. Pô, é legal pra caraca. Mas eu quero... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa caneca aqui, por exemplo, eu sempre entrego no final, né? Mas ó, é a caneca... O que me é largada? Eu iniciei com ela, ó. Tá a personagem aqui, Gia. Tá muito bonita. Tá, tá chique. Essa aqui é pra você, ó. Durval careca. Entendeu? Essa coisa assim. E, Gia, quero agradecer demais aí. Eu que agradeço. O contato do Jean tá aqui embaixo, certo? Segue ele lá no Instagram também. Depois ele vai trazer umas novidades aí. Se você tem vontade de viajar, pô, sabe, não tem noção alguma, ou já tem uma noção, mas quer ir com um grupo bacana, quer eu ter um cara que não depende de GPS, consegue a gente falar o mapa, olhando pra ele, pô, entre em contato com o Jean aqui que eu tenho certeza que você vai fazer uma viagem de luxo, nós vamos fazer uma. Com certeza, isso vai ser um prazer. E eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Obrigado por trazer toda essa história sua aí, essa... Obrigado, obrigado da parceria desse prazer de estar aqui, essa... Pô, o que é isso? Gostoso conversar sobre moto, né? É bom pra caraca. Não, se deixar a gente vai até amanhã. Pode fazer um programa de três horas? Podemos. Ou mais. Não, mas eu posso falar, dependendo de como for, você vai voltar aqui pra contar mais coisa, porque tem muita coisa, entendeu? Eu tentei ir fazendo aquele no meio do caminho, mas assim, cada coisa que você me falou que dá vontade de fazer um programa só pra cada viagem, entendeu? Tem, tem conversa. É diferente. Como pode, né? Como a moto consegue ser tão diferente em determinados pontos, né? A moto cruzada é uma coisa que tem... é uma coisa, a viagem cruzeiro é outra, o cross é outro, não sei o que lá. Como a moto é foda, né? Muita gente me pergunta qual a diferença de andar de 4x4 e de moto, né? No 4x4 você vê a paisagem. Na moto você participa da paisagem. A viagem você sente cheiro, você sente umidade. A viagem de moto é muito mais intensa, é muito mais gostosa. Não é ruim a de jipe, caminhonete, enfim. Mas a moto é uma viagem especial. E aí você faz amizades, tem contatos que você faz pro resto da vida, né? É verdade. É verdade. Pô, Jean, obrigado. Obrigado eu. Espero que vocês tenham gostado de ter vindo aí. Os caras vão chamar de anão, agora você tá em cima do... E, filhos, é isso aí. Não esquece de verificar sua inscrição, deixa seu like e aguarda o próximo Fala, Filho. Motosprint, a vossa casa, sempre agradeço ela por ceder esse espaço pra gente aqui e estar entre os melhores que vocês não enxergam atrás da câmera. Tá certo? É isso aí, filhos. Um beijo aí e aguarda o próximo vídeo. É nóis, sai!